E aí, você que está vendo o comando do clipe, beleza? Tô vindo aqui avisar que hoje eu tô streamando dessa pegada aqui, ó Tô fazendo um negócio que chama Mapa Mapa Arterial? Como é que é o nome lá, galera? Acho que é um negócio assim, né? Basicamente é pra medir minha pressão por 24 horas Eu tô um dia sem tomar banho, beleza? Tô fedido Tô todo fedido Caguei, não tomei banho, não posso tomar banho, tô fedido Ganhei até essa bagzinha da doutora aqui Aí ele fica pitando de 15 em 15 minutos, pressionando meu braço, né? Dormi acordando 15 em 15 minutos Literalmente, eu só dormi 15 minutos, acordava Dormia 15 minutos, acordava Dormia 15 minutos, acordava Então por isso que eu tô com a cara de abatido, morto O cabelinho também tá ceboso, beleza? Mas basicamente é isso, né? Tô fazendo isso aqui pra medir minha pressão E hoje, às 15 horas, eu tenho que voltar no médico lá também Pra devolver e ver da melhor maneira como é que tá minha pressão, beleza? Daniel, seu amigo Gui Monteiro veio aqui no chat Numa pegada full deselegante, paizão Ele tá querendo mandar no seu pique, né? Mas se você estiver se sentindo bem aí, Daniel Jogando com blitz, se divertindo, é o adequado Mas ele veio fazer um pedido pra você não jogar mais de blitz Só porque você erra os grebes Daniel, eu se fosse você, treinava pra ser melhor Acertar os grebes Que aí no resultado, você cala a boca do seu amigo Gui Monteiro Faz a brabinha lá, Daniel Faz a brabinha lá Shield AP, só que ele não corta shield, né? Ele ganha mais dano na hora que tem shield Marquinhos, porque a laranja chama laranja e o limão não chama verde Vai entender a loucura, né? KKKKK Duvido você fazer um radinho de pilha bebendo aquele nekem comigo Perguntaram aqui se você é de Goiânia também, Renatinho Só nada, Minas Gerais, gente, bora, mano Renatinho, consigo ver esse ano aí De 2022 A gente se encontrando em São Paulo, mano Caralho, esse é maneiro Porque foi convidado por algum streamer aí A colar num evento lá Ou alguma coisa da Riot Ou alguma marca Pensa, galera, já vamos profetizar aqui, amém? Bora Você acredita nisso, Renatinho? Ah, pra caramba, tá tranquilo Então vai acontecer, pronto Vai acontecer Anota aí, família, pra no futuro nós lembrar Ah, nós já apostamos no Instagram e no Twitter Na hora Gostou, né, Carlinha? Marquinhos, já pegou a fã? Nunca também, o Harvice Tá cheio das perguntas assim hoje, hein, Harvice O que que tá pegando, pai? Mas pode perguntar, fica à vontade Harvice Tô concentrado, Renatinho E um fã? Um fã já, o Desica Nossa, coitado, hein, mano Do cara, hein, mano O que que eu falei da oportunidade, hein, galera? O que que eu falei da janela? De olho na lane É, eu sabia que esse acerto Ele tava pra inventar uma moda aí, ó Ó Isso é no momento exato Marquinho Oi O que que ele faz pra acertar o Lindo? Uai, Relâmpago Marquinhos Tô fazendo exercício todos os dias Tô tomando banho E tô passando produtos Lucistore, beleza? By the way Exclamação Lucistore aí Obrigado pelos dois meses de saber também Hum, que speed é esse, mano? Seu ou não? Vem pra eu estar na base Vou tomar um suquinho aqui Enquanto esse, né? Pra armar de cima pra baixo Não, eu vou ficar só perto do arauta aqui, velho Eu vou ir lá reto, inclusive, ó Deixa eu conferir Valei Ai, sim Caraca Vou fazer assim, ó Benção, pai Tem um amigo que joga de C-top E queria saber se você tem umas dicas para dar Vai, mano A dica que eu tenho pra dar pro Daniel É que sete Você liga o Qzinho e sai correndo Pup, puf, puf, puf Socão na cara dele Tup, tup, tup Aí, puf, puxou ele Tup, puxou ele Esturou no mínimo atrás Alto ataque Tup, 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 tup Espera o W marcar na marca lá Varelinha com a vermelha Pup, dá o W Tup, tup Se você ver que pode juntar um cara Tup, uta Soco, 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 soco Essa dica era a que eu daria, né Peraí, os caras estão invadindo? Ih, cara Dá um slow nele Dá um slow, dá um slow Dá um slow que eu pego Dá um slow que eu pego Aí, garoto Tá bom, tá bom Tiramos o fantasma dele Mano, olha esse Singed, mano Olha esse Singed, galera Que bruxo é essa, mano Matou, matou Matou o Sayon E vai sair vivo Vai jogar no Vasco Eu tenho um plano, família Se liga Eu tenho um tru, um plano Ah, qual foi, mano? Ah, véi Eu juro que era um big plano, mano Ah, véi Pô, ia ser gostoso demais, mano Se ele tá com uma cara, acho que vai dar ruim Uma cara boa mesmo Safe Tá com o morrer pro Ignite? Se eu morrer pro Ignite vai ser foda, hein, mano Tá Eu morrer pro Ignite, pelo menos Pocar a minha enjoada, hein, mano Se eu tomar uma ult da Jinx aqui Paciência, mano 5% das mulheres dessa chat 99% Quero ter o privilégio de sentir o cheiro desse cabelinho brilhoso Tá pagando de Nelson White Mari Não tem amada Que amada Vai Ser cobiçado Ter gente pra querer comer meu cu Uma coisa Agora ter amada é outra, mano É outra, né não? Oxi Que amada, mano Que amada Não pega essa wave, Ari Não pega É melhor você não pegar essa wave O Zé que deve tá aqui, tá ligado? Acho que eu não morro não, mano Tô com afeição tranquila aqui, galera Mas o Cozinho tava piscando, mano O Cozinho tava preocupado Tava Tava bem assim Tava O que é isso aqui? Fiquei travado Fiquei travado Fiquei travado Fiquei travado aqui, família Fiquei travado aqui Ah, mano Para, para Não, não, não Meu Deus Meu Deus Que porra é essa, véi? É o salve do Naruto Golendo Ah, mano Olha o cara, galera Pelo amor de Deus Achei que você ia sair correndo da wave cam ainda Deixa eu abaixar aqui E aí, galera Pera aí O Gboy, ele quer que eu mande os parabéns Pra uma amiga dele Que é dia 14 O aniversário dela é dia 14 Aí eu perguntei se ele gada Ou se é amigo, né? Aí ele falou que gada ela Mas é amiga Aí ele falou que o nome dela é Nathalie E que é que eu chamo ela de fedida, né? Olha aí o que eu tô pensando, né? Eu não sei se eu falo numa intenção Que ele tá gadando Eu só falo Ah, parabéns, tal Ou não sei se eu tento dar um recado a mais Se eu quero tentar entender o porquê que ele chama ela de fedida também, né? Gboy, eu tô achando que você nunca sentiu o cheiro dela E você chama ela de fedida, Gboy Tá passando isso na minha cabeça Apelido carinhoso Vai lá É por isso que é, amiga, moleque estranho Não, calma aí Vou dar um recado do Gboy, então Vou dar um recado normal aqui, Gboy Não vou falar que você chamou ela de fedida, não, beleza? Pera aí E aí, Nathalie Você tá boa? Sei nem se eu pronunciei o nome certo, beleza? Mas isso não é o que conta aqui O que conta é que o Gboy Gado Fugado em você, beleza? Ele te chama de fedida Mas tá doidinha pra te cheirar Pediu pra entregar essa rosa E desejar um feliz aniversário pra você nessa data Sinta-se acolhida pelo Gboy Falei que não ia falar o bagulho Acabei falando, né? O Jayce tá fechando ela Então ele vai só morrer, ó Flashou Pode flashar, Jayce Pode flashar, Jayce Pode flashar, Jayce Agora eu vou morrer Porque a Hexai topou eu Mas pode flashar, Jayce Pode flashar, Jayce Não vai nada